Namastê, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber por que eu vim pra cá? Vim pra cá hoje pra fazer um vídeo de utilidade pública, um vídeo que você não pode viver sem. Tá pensando que eu tô zoando, mano? Tô nada. Você não sabe das novidades, quer dizer, você sabe. Se você viu o título desse vídeo, você já tem uma ideia do que eu vou falar, né? A não ser que você seja muito toioioi, né? Mas enfim. Se você sabe, ótimo. Fique preparado. Se você não sabe, ótimo. Também fique preparado porque eu vou te explicar. Antes eu tenho que te pedir uma coisa. Se você é menor de idade, se você ficar abalado com algumas imagens, por favor desliga esse vídeo porque as imagens são bastante chocantes. Não é fácil ver um trambolho pendurado mesmo sendo escondido. É, vou te assustar. Não é o meu não, tá? Não é o meu trambolho que eu vou mostrar, não. Mas é trambolho disso, você já vai entender. Então, vamos começar? Pois é, você sabe que eu moro na Austrália e a Austrália é um país que vive me surpreendendo. Eu nunca vi um país com tanta novidade igual esse aqui. Vou te falar, viu? Mas ó, aí você me pergunta. Não, você não. Você. Você me pergunta. O que é que eu vou estar mostrando hoje que vai abalar geral? Vou mostrar a lingerie. Lingerie. Você, mulher, adora colocar uma lingerie, ficar gostosona, né? Ficar toda bonitinha, toda sensual para o seu parceiro, para a sua parceira. Ou você, homem, que adora uma mulher gostosona, aquela lingerie bem sensual, não tem coisa que deixa a gente mais, né? Enfim, abafa. O fato é, eu vou estar te mostrando lingerie, mas não é lingerie para mulher, não. Não. Quer dizer, não estou ficando louco. É lingerie para homem. É, man. Macho. Ó, nem vai zoar, porque é lingerie para homem, sim. Aliás, estou aqui com o meu computador. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, você consegue ver? Mulher, homem. Homem e mulher. E ele está vestido de lingerie. Coisa mais linda, coisa mais fofa, coisa da Austrália. Não pensa que todo mundo aqui na Austrália veste lingerie, não é nada disso. Mas tem uma empresa, a empresa chamada HomeMystery.com. Não é assim, porque a forma como eles escreveram é HomeMystery. Criou a primeira lingerie para homem, para machão mesmo. E essa moda pegou, viu? Não pegou só aqui na Austrália, não. Tem um monte de países que usa. Um monte de países. Eles conseguiram exportar isso para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para alguns países da Europa, Nova Zelândia, aqui na Austrália. Enfim, tem muito macho que quer pôr o seu lado delicado, o seu lado gentil, o seu lado sensual. Para as mulheres ou para os homens, enfim. A bafa. Olha, brincadeiras a partes. Primeira coisa que eu vou te falar, tenho autorização total para falar isso. Antes de falar sobre essa marca, eu mandei um e-mail para o responsável do marketing. Na mesma hora, eu fiquei, aliás, impressionado. Mandei isso num domingo à tarde. Me responderam no mesmo dia, dizendo que eu tenho liberdade total para falar da empresa. Porque o que eles querem é que as pessoas tenham acesso cada vez mais a essa marca. Bom, o que eles estão fazendo? Eles estão mostrando que homem também tem direito a ter lingerie. Não é só mulher que tem que ficar bonita. Se bem que, do meu ponto de vista, eu não sei se um homem fica bonito com uma lingerie. Mas gosto é gosto, não se discute, se lamenta. Então, no meu caso, eu lamento. Mas o fato é que muito homem, mas muito machão mesmo, compra lingerie e adora. Olha, tem vídeos na internet, você pode procurar por aí. Se você colocar homem de lingerie, você vai ver um monte de coisa. Desfile de moda. E não é que as pessoas gostam? E você? Você gosta? Bom, enquanto eu estou aqui falando com você, você também vê algumas imagens dessas lingeries super, hiper, mega sensuais. Para mim é uma coisa meio estranha. Mas se tem gente que gosta, qual é o mal nisso? Cada um faz o que quer da sua vida. E também, uma pessoa que está entre quatro paredes, se ela quiser usar isso, está te fazendo mal? Não está fazendo mal se as pessoas que estão perto, elas conceitem isso? Se a mulher gosta de ver um homem com uma bela de uma lingerie, o que tem de errado? O quê? Mas aí você me pergunta de novo. Não, você me pergunta de novo. Mas um homem que usa uma lingerie não é uma bichola? Não, não. O que a empresa comprovou é que tem muito machão viril mesmo. Entendeu? Aquele que fica armado, que adora mostrar o cilado para a mulher. E nem por isso ele está sendo mulher. É só uma fantasia. Bom, o que a empresa diz é que todo homem gosta de conforto e delicadeza. Mas aí eu penso, conforto e delicadeza são duas coisas bem diferentes, né? Até porque na grande maioria das vezes, para você estar bonito, para você estar bonita, isso não é nada confortável. Você sofre um pouco para ficar bem. Que nem, vai, aqui se tem um style, aqui se fica legal, estou usando essa camisa aqui que está me enforcando. Então, tudo bem. Eu gosto, para mim está legal, mas você não tem noção do que eu estou sofrendo com isso. Mas não vou ficar pelado aqui não. Vou terminar o vídeo com isso aqui mesmo e não tem nada a ver a bafa. Olha eu mais uma vez sendo prolixo. Gente, volta Emerson, volta para a normalidade. Bom, vamos falar sobre conforto e delicadeza. Já falei, como é que um homem pode sentir conforto com esse troço? Olha, olha essa foto. Gente, o pingulim aí está esmagado, gente. Não tem espaço para isso. Eu gosto de usar cueca, de certa forma, apertar, não apertar daquelas cavadas assim. A cueca eu não gosto de usar samba canção porque eu não gosto de nada balançando. Eu gosto de ter a sensação de que o bicho está preso. Mas nesse caso, imagina usar isso. Gente, o bicho não está preso. O bicho está amassado. O bicho está, ó. Mas enfim, delicadeza, a gente tem que admitir que é delicado sim. Mas eu penso, homem que gosta de delicadeza, gosta de delicadeza na mulher. Ou será que tem homem que gosta de delicadeza nele mesmo? Eu não sei. Bom, um cara pode ser delicado, mas pode ser delicado, não tem nada a ver com feminino. Enfim, também estou aqui para falar da marca. Volta, Emerson, abafa. Bom, você que gosta de lingerie, você tem que estar preparado, principalmente homem. Porque você vai estar vendo muito babado, muita transparência, muita rendinha, sutiã, seu dental, lá enfiado no rego. No rego não, essa palavra é feia. No foreves. Enfim, tem que estar preparado, porque olha... Eu sinceramente não sei se isso é uma visão do inferno ou se é uma visão do céu. Porque não é meu gosto, mas já disse, gosto não se discute e cada um que tem o seu. Mas eu tenho que aplaudir essa empresa porque não deixa de ser um grande golpe de marketing. Aqui na Austrália muita gente fala sobre isso. E algumas pessoas que eu conheço, muitas amigas minhas dos Estados Unidos, me mandaram recados falando Emerson, você ouviu falar dessa marca australiana? Claro que eu vi, eu moro na Austrália, aqui é um mega sucesso. Mas você, você morando no Brasil, em Portugal, Moçambique, você que entende português, Você usaria uma lingerie dessa? Você, homem, escreve aqui pra mim, você teria coragem de usar uma lingerie tão cavada como essa? Você acha que a sua mulher aceitaria? Ou você acha que você deixaria a sua mulher assustada? Porque imagina, né? A mulher trabalhou o dia inteiro, você trabalhou, aí você promete aquela noite super especial pra ela. Você se tranca, toma um banho, bem relaxante. E aí você volta com este visual pra ela. Eu acho que é essa a reação dela, acho que a mulher vai ter um piripaque. Mas você acha que a sua mulher vai gostar de ver você assim com o Forevis todo desmatado? É, porque aí, né, foi todo... tá desbravado, né? Você acha que dá certo? E você, mulher, você gostaria de ver o seu homem vestido desse jeito? E você, homem, que tem relacionamento com outro homem, Você acha que o seu parceiro gostaria de te ver vestido desse jeito? Enfim, o que importa é, você que tem um relacionamento, você que é homem, gostaria de ver outra pessoa desse jeito? Ou você gostaria de estar assim? Enfim, a pergunta é, você acha bonito ou você acha feio? Vamos resumir, vai. Porque eu tô muito prolixo hoje, eu não tomei meu remedinho! Mas tá foda, né? Eu não posso falar mal, até porque uma empresa que consegue exportar pra tantos países E consegue atrair tanto a atenção da mídia e das pessoas comuns, como eu, em geral, É porque ela tá fazendo alguma coisa certa, não é? E querendo ou não, tem público pra isso. Se tem público pra isso, tá certo, tá muito bom. Os dois lados ganham. Ganha a empresa, que ganha mais notoriedade, E ganha também o cara que quer usar esse tipo de lingerie. Mas olha, eu tenho que ser honesto contigo, viu? Gente, olha essa lingerie! É só uma capa pra colocar no nariz do elefante! É, você entendeu o que eu quis falar, né, na tromba do elefante? Como é que alguém só coloca um agasalho desse, não parece uma luva dessas ortopédicas? Mas aí eu fico perguntando, né, já pensou você usar uma lingerie cheia de coraçãozinho, Transparenciazinha, lacinho, tudo bonitinho? Não! Porque eu penso que não tem nada a ver e não é do interesse. E vocês aí do Brasil, agora se tá dando pra falar bem ou mal, depende de você. Bom, não vou ficar aqui enrolando não, acho que você já teve uma ideia. A minha intenção era só te mostrar mais uma curiosidade da Austrália. É, se você pensa que a Austrália é um país pacato, onde nada acontece, Tá enganado, viu? Aqui você tem que estar preparado, porque a mudança é radical. As coisas aqui acontecem de uma forma muito radical. Bom, já deu o que tinha que dar, já falei o que tinha que falar, agora fica pra você curtir. Se você quiser conhecer o site dessa empresa, você pode entrar nesse endereço aqui. O endereço também tá na barra de descrição. E ali você vai ter uma noção geral de todos os modelos, todos os tipos de lingeries e também preços. E claro, se você quiser comprar, você pode comprar através do site. Não ganhei nada pra fazer disso, não tenho jabá e nem quero, tá? Mas é só pra você mesmo conhecer e se você gostar, compra. Porque se você gosta... Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!